Música Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, da aurora ao meio-dia, a terra iluminais. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo dás saúde e paz ao coração. Ouvinos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, convosco pelo amor. Feliz o homem que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Que não pratica a maldade em sua vida, mas vai andando nos caminhos do Senhor. Os vossos mandamentos vós nos destes para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Feliz o homem que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Meu coração, por vosso auxílio, rejubile. Até quando, ó Senhor, me esquecereis? Até quando escondereis a vossa face? Até quando estará triste a minha alma? E o coração angustiado cada dia? Até quando o inimigo se erguerá? Olhai, Senhor, meu Deus, e respondei-me. Não deixeis que se me apague a luz dos olhos e se fechem pela morte adormecidos. Que o inimigo não me diga, eu triunfei. Nem exulte o opressor por minha queda. Uma vez que confiei no vosso amor, meu coração, por vosso auxílio, rejubile. E que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu coração, por vosso auxílio, rejubile. A humanidade, quando imersa no pecado, o Senhor manifestou sua bondade. Diz o insensato em seu próprio coração. Não há Deus. Deus não existe. Corromperam-se em ações abomináveis. Já não há quem faça o bem. O Senhor, Ele se inclina lá dos céus, sobre os filhos de Adão. Para ver se resta um homem de bom senso, que ainda busque a Deus. Mas todos eles igualmente se perderam, corrompendo-se uns aos outros. Não existe mais nenhum que faça o bem. Não existe um sequer. Será que não percebem os malvados, quando exploram o meu povo? Eles devoram o meu povo como pão. E não invocam o Senhor. Mas um dia vão tremer de tanto medo, porque Deus está com o justo. Podeis rir da esperança dos humildes. Mas o Senhor é o seu refúgio. Que venha, venha logo de Sião, a salvação de Israel. Quando o Senhor reconduzia do cativeiro os deportados de seu povo. Que júbilo e que festem Jacó. Que alegria em Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A humanidade, quando imersa no pecado, o Senhor manifestou sua bondade. Leitura breve. Feliz o homem que encontrou a sabedoria. O homem que alcançou a prudência. Ganhá-la vale mais do que a prata. E o seu lucro, mais do que o ouro. É mais valiosa do que as pérolas. Nada que desejas a iguala. Vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade, me ensinais sabedoria. Oremos. Ó Deus, que revelastes a Pedro vosso plano de salvação para todos os povos. Fazei que nossos trabalhos vos agradem. E pela vossa graça sirvam ao vosso designo de amor e redenção. Por Cristo nosso Senhor. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Amém.